Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. A medida provisória ditada pelo governo sobre concessões quer trazer mais segurança jurídica a investidores e criar condições para projetos de maior qualidade no país. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, detalhou hoje a medida. E quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Além da questão jurídica e de mais qualidade nas concessões, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também disse que uma das metas da medida provisória é trazer novos investimentos, serviços e tecnologias às concessões já existentes. Por exemplo, o ministro do Planejamento afirmou que a previsão do planejamento e do governo é que concessões em rodovias e ferrovias possam ser prorrogadas e atrair cerca de 15 bilhões de reais em investimentos. Essa é uma das possibilidades dessa medida provisória, que prevê a prorrogação de contratos, mas também traz uma grande novidade, que é a possibilidade de relicitação de uma obra ou da exploração de um serviço. Imagine, por exemplo, um grupo econômico que está explorando uma estrada. Ele recebeu, venceu uma concessão para fazer essa exploração. Pela medida provisória, ele pode devolver essa estrada, a exploração desse serviço ao governo federal. Isso não é possível hoje. Hoje, isso ocorre por meio da justiça, ocorre um litígio. Com a medida provisória, essa devolução vai ser possível, mas vai depender de alguns pré-requisitos. Por exemplo, tende a haver uma concordância entre o governo federal e o grupo que explora o serviço. E também a aprovação dessa medida pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, pelo Tribunal de Contas da União e também por uma opinião pública, por uma audiência pública que vai colher sugestões da sociedade. Então, essa é uma das grandes novidades dessa medida provisória. Ou seja, quando uma concessão não estiver dando certo, ao invés de esperar ela terminar, ela pode ser devolvida para o governo e o governo de novo fazer a licitação para um novo grupo econômico. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você por aí, hein? E entre 2014 e 2015, o desemprego aumentou no país e a renda real dos brasileiros, corrigida pela inflação, caiu. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2015, divulgada hoje pelo IBGE. Isaías é um dos brasileiros que viram a renda da família despencar em 2015. A empresa em que trabalhava há dois anos fez cortes e o analista de sistemas foi demitido. Eles me falaram que não tinham a capacidade, o potencial, não sei, de me manter, né? Não tinha como manter os meus custos por conta do contrato chegando ao fim, né? E não tinha para onde me realocar. A história de Isaías se repetiu com outros 3 milhões e 800 mil brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostra que de 2014 para 2015, o número de pessoas de 15 anos ou mais ocupadas no país caiu 3,9%. Foi de 98 milhões em 2014 para menos de 95 milhões em 2015. A queda da ocupação se deu em quase todos, mas foi mais forte na agricultura e na indústria. Quase um ano depois da demissão, Isaías conseguiu um emprego, mas o salário caiu bastante. Na antiga empresa eu recebia 5 mil, bruto, e na empresa atual eu estou recebendo 3.500, né? Então foi uma queda considerável, né? O mercado estava em crise e não tinha muita escolha, né? Aí vem aquele pensamento, né? Dar um passo para trás para depois dar dois passos para frente, né? Ainda segundo a PNAD, entre 2014 e 2015, o Brasil registrou a primeira queda em 11 anos dos rendimentos reais da população, ou seja, já corrigidos pela inflação do período. A renda média do trabalho passou de R$ 1.950 para R$ 1.853, uma queda de 5%. O rendimento das fontes, que inclui aposentadorias, aluguéis, juros e benefícios sociais, caiu 5,4% no período. Passando de R$ 1.845 para R$ 1.746. Essa redução se deu porque as pessoas que ganhavam mais é que perderam mais com essa redução do rendimento, tá? Ou seja, quem ganhava mais perdeu mais em termos de salário e de rentabilidade do que as pessoas que recebiam menos. E o governo tem trabalhado para recuperar o emprego e a renda dos brasileiros. Uma proposta apresentada ao Congresso Nacional limita o aumento dos gastos do governo federal ao índice da inflação nos próximos 20 anos. Ela é uma das medidas do ajuste fiscal proposto para retomar o crescimento da economia do país. Juntamente com o ajuste fiscal federal vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o estadão comum. O Brasil vai voltar a crescer, criar empregos, a inflação vai cair e o brasileiro vai voltar a ter confiança no futuro. Ainda sobre a economia, o superávit primário, que é o resultado positivo nas contas do governo, foi recorde neste mês de outubro. Ao vivo, a repórter Luana Karen conta para a gente, direto do Palácio do Planalto, como foi possível esse recorde. Olá, Luana, boa tarde. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo? No mês passado, a diferença entre as receitas e despesas, sem contar os juros da dívida pública, ficou positiva em mais de 40 bilhões de reais. Ou seja, o governo arrecadou mais do que gastou. Esse é o melhor resultado para o mês de outubro, desde que teve início a série histórica em 1997. Para se ter uma ideia, em outubro do ano passado, em vez de superávit, foi registrado um déficit de 12 bilhões de reais. Bom, e a arrecadação total das receitas federais também subiu em outubro, ultrapassando os 148 milhões de reais. Esse valor é 33% maior do que o registrado em outubro do ano passado. E agora vamos às explicações. Segundo a Receita Federal, o resultado positivo se deve à entrada nos cofres públicos dos recursos referentes à regularização de ativos no exterior. No total, o programa de repatriação resultou em mais de 46 bilhões de reais para os cofres públicos, com pagamento de multas e impostos por parte de quem tinha recursos no exterior não declarados à Receita Federal e resolveu fazer parte do programa de regularização desses ativos. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. E aqui encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.